Música Marcos Antônio de Queiroz chegou a central de polícia de Joinville por volta das 11 horas da noite Ele veio no camburão da polícia civil, escoltado por mais duas viaturas A operação montada para prender o empresário, acusado por crimes de estelionato, envolveu nove policiais Quatro deles do grupo de diligências especiais de Santa Catarina O suposto estelionatário foi preso no estado de São Paulo, na região de Campinas A cerca de 90 quilômetros da capital paulista Já tínhamos toda a identificação dele, conseguimos efetuar a prisão enquanto ele saía do escritório de advogados E se dirigia ao cartório de registro de imóveis, onde ele já estava novamente praticando atos semelhantes aos atos praticados aqui em Joinville Desde que se mudou para o interior de São Paulo, o empresário era monitorado pela polícia civil de Santa Catarina Que aguardava a expedição do mandado de prisão preventiva Marcos Antônio Queiroz, que é suspeito de ter aplicado um golpe milionário aqui em Joinville Já se organizava para fazer novos negócios na cidade de Indaiatuba Empreendimentos sob suspeita de novos golpes, que foram impedidos com a prisão do estelionatário Horas depois do mandado ser expedido Ele já tinha realizado ali a aquisição de motocicletas em nome de terceiro, que provavelmente não existem E já estava vendendo imóveis e negociando também uma empresa de empreendedorismo Enfim, de empreendedorismo com um cidadão da cidade de Indaiatuba Queiroz tem cerca de 260 boletins de ocorrência contra ele Registrados em três delegacias de Joinville O empresário acumulou fortuna estimada em 10 milhões de reais Com a venda de apartamentos na planta Cerca de 320 imóveis foram negociados com entradas a partir de 25 mil reais Nesse vídeo, ele aparece extremamente motivador e bom de conversa Mas na delegacia, preferiu o silêncio Marcos, o que você fazia lá no cartório em São Paulo? Marcos, o que você fazia lá no cartão?